Rafaela vai mamar, vai me deixar forte, a Larissinha vai mamar, vai me deixar forte Se tu chupa igual bafora, porra eu estourei no norte Se tu chupa igual bafora, porra eu estourei no norte Porra eu estourei no norte, porra eu estourei no norte Dentro da GLA, você ficou de frescura Desce do meu carro agora, pega no meu pau e chupa Desce do meu carro agora, pega no meu pau e chupa E chupa, e chupa, ou pega no meu pau E chupa, e chupa, e chupa, ou pega no meu pau E chupa, desce do meu carro Agora ou pega no meu pau e chupa Ê tio maloca, é favelão que fala né? Esse é o tio maloca, as menina enlouquece As menina enlouquece As menina enlouquece Rafaela vai mamar, vai me deixar forte A Larissinha vai mamar, vai me deixar forte Se tu chupe igual bafora, pô, eu estourei no norte Dentro da GLA, você ficou de frescura Dentro da GLA, você ficou de frescor Desce do meu carro, agora Eu pega no meu pau e chupa Desce do meu carro, agora Eu pega no meu pau e chupa E chupa, e chupa E pega no meu pau e chupa E chupa, e chupa E pega no meu pau e chupa Desce do meu carro, agora Eu pega no meu pau e chupa Ei Tio Maloca, é favelão que fala né? Esse é o Tio Maloca As menina enlouquece E no reloquete E no reloquete